Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre literatura. Eu sou o Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um livro bem bacana, que é o Ateneu, do escritor Raul Pompeia. Vamos prestar atenção em alguns aspectos da vida dele que, de fato, vão culminar na obra. Eu estou com o livro aqui do Raul Pompeia, o Ateneu. É um livro bem interessante, bacana, não é muito grande, então, para você que não gosta tanto de livros grandes, eu acho que é um convite para um livro diferente, um livro, enfim, do finalzinho do século XIX. Então, Raul Pompeia nasceu em 1863, no Rio de Janeiro, estudou em colégio interno, você vai perceber que esse aspecto biográfico vai culminar na escrita desse livro. Estudou no colégio Abílio, colégio Pedro II, que eram colégios internos. Obviamente, essa perspectiva da vida dele vai aparecer no livro Ateneu, tá certo? O livro Ateneu foi publicado em 1888 e ele se enquadra na escola literária do realismo-naturalismo. Mais especificamente no naturalismo, eu gosto de fazer essa leitura, tá certo? Apesar que alguns críticos também colocam esse livro dentro do impressionismo, do simbolismo, mas eu acho que o naturalismo, por conta desse espaço que determina muito, no fim das contas, o comportamento dos personagens. Vale dizer que esse livro está muito ligado às teorias cientificistas do final do século XIX. Eu gosto de analisar ele bastante sobre a teoria do Taine, né? O determinismo social em que o homem é fruto do meio, da raça e da história. Ou seja, para considerar as ações das pessoas, você tem que levar em consideração um onde, um quando e um quem, tá certo? Isso é típico do final do século XIX, especificamente da tendência naturalista. Bom, o Ateneu conta a história desse colégio interno, Rio de Janeiro, e ele é de cunho memorialista. Ou seja, você tem um sujeito mais velho, que é o Sérgio, o personagem principal, uma espécie de alter ego aí do Raul Pompeia, aliás, só um comentário sobre o Raul Pompeia. Ele foi presidente da Biblioteca Nacional, ele lutou contra a escravidão, então, enfim, foi um abolicionista, brigou com o poeta Olavo Bilac, né? Enfim, foi demitido da diretoria da Biblioteca Nacional por conta de ter falado mal do Floriano Peixoto e depois, no final da vida, se suicidou na frente da própria mãe, enfim. Dizem que tinha uma questão de uma angústia existencial por conta da homossexualidade, que, no fim das contas, você vai ver que se projeta também aqui no Ateneu. Bom, então, o Ateneu é um romance memorialista, ou seja, o Sérgio, em primeira pessoa, conta a sua vida e você vai perceber que os dois anos que ele passou no Ateneu, na verdade, marcou muito a sua existência e, no fim das contas, a memória dele está relativa a esses dois anos, né? Ele começa o livro com uma frase muito impactante, forte, que revela muito o olhar sobre o colégio. Ele fala assim, ó, vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta, tá certo? Então, quer dizer, os pais, no fim das contas, acreditavam que esses colégios internos eram lugares onde as pessoas iam se melhorar para a vida, enfim, ter uma formação moral, religiosa, enfim, técnica, né? Mas que, no fim das contas, a grande crítica do livro é que esses colégios representam microcosmicamente a sociedade de maneira geral, enfim, aquilo que os pais acreditavam que colocariam os filhos para se melhorar, né? Enfim, para ter uma formação, no fim das contas, era uma reprodução da moralidade, da justiça, enfim, daquilo que acontecia na sociedade, né? Tem uma fala do Mário de Andrade sobre o Raul Pompei, que vale a pena ler também, ele fala o seguinte, né? E sobre o Ateneu, claro. O Ateneu é uma caricatura sarcástica da vida psicológica dos internatos. Digo caricatura no sentido de se tratar de uma obra em que os traços estão voluntariamente exagerados numa intenção punitiva. Então, enfim, o Ateneu possui um diretor chamado Aristarco Argolo, enfim, um diretor que era, enfim, o sujeito que mandava e desmandava, enfim, e socialmente se apresentava como um grande... o diretor publicizava bastante o colégio, que recebia os principais sobrenomes da sociedade carioca no final do século XIX, e lá estava o Sérgio, né? O Sérgio, na primeira aula, ele já desmaia, né? Chegou aos 11 anos de idade, imagina, a um desvincilhamento do calor e do afeto materno para viver num colégio cheio de meninos, um colégio só para meninos, isso é importante dizer. Bom, ele é recebido, né? O pai e a mãe entregam já pelo Aristarco, pela sua esposa, a Dona Emma, que já logo de cara falou, ah, vamos raspar esse cabelo e tal, ou seja, já mostrando um processo de disciplina colocado ali naquela escola e tal, enfim. Depois ele conhece um amiguinho, o Rebelo, que é o primeiro que ele conhece nessa primeira aula e tal, e aí, no fim das contas, você vai percebendo que ele vai descrevendo esse espaço. Aliás, o espaço é muito importante no naturalismo, né? O espaço, ele toma uma proporção maior do que os próprios personagens. No caso, você percebe que até o título do romance é o Ateneu, o nome do espaço. Como outras obras naturalistas, a exemplo do Curtiço, do Aloysio Azevedo, que é o título, o título do livro também é o espaço, o espaço determinando muito o comportamento desses personagens. Bom, ele vai descrevendo mais de 20 amigos, mais de 20 tipos ali que convivem com eles, e no fim das contas, todas as relações entre esses amigos eram relações de interesse. Poucos foram aqueles que se aproximaram do Sérgio de verdade para uma amizade verdadeira. E aí, você vai percebendo que esses interesses estão sempre ligados ali a algumas projeções, muitas vezes, sexuais. O Sanches, então, é esse amigo que ele faz, que o salva, né? Imagina, do afogamento, e depois vai querer algumas coisas mais íntimas com ele, eles vão brigar. Enfim, você vai perceber que o comportamento do Sérgio dentro do colégio vai ser determinado pelas companhias. Na verdade, é o que a gente chama de um romance de tese. A tese, no caso do Raul Pompeia, é dizer, olha, diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem és. E isso dialoga diretamente com a teoria cientificista do determinismo social do Tênin. Então, isso é importante prestar atenção, principalmente para quem, claro, for fazer provas e questões aí de vestibulares ligadas a esse livro, tá certo? Bom, e aí ele vai passando por vários amigos, né? Ele passa uma amizade com o Franco, que é um menino terrível, que joga uma garrafa de vidro dentro da piscina. Ele vai tomar uma bronca pública do Aristarco. Aliás, o diretor Aristarco, o nome dele é interessante, porque tem um diálogo com um aristocrata. Então, um sujeito que se coloca numa posição social superior àquilo que gosta de ficar nessa posição superior. Isso é importante dizer. Bom, depois, diante dessas situações todas, ele acaba fazendo amizade com o Barreto. O Barreto era um menino religioso. Ele falou, pô, agora eu vou começar a rezar para ver se eu tiro nota. E aí ele não tirou nota coisa nenhuma. No fim das contas, ele fica de mal com Deus. Enfim, vai acontecendo uma série de relações com vários amigos, inclusive com o bibliotecário da escola. E aí, essa é uma questão importante, que é a questão da homossexualidade. Você pensa com um menino de 11 anos, né? Ele ficou dois anos no colégio. Mas no 11, 12, 13 anos, ele vai descobrindo a libido, a sexualidade. E quando ele olha para o lado, só tem meninos. Obviamente que isso é uma visão determinista do século XIX. Ou seja, que você vai se tornar homossexual por conta de descobrir a sexualidade num ambiente só para meninos. Obviamente que hoje em dia isso é muito mais relativizado, discutido. Mas essa é a tese do livro. Tem até um olhar que ele fala do bibliotecário, que é o Bento Alves, que depois vai ser preso por uma confusão, né? Que ele brigou com o jardineiro do colégio. Enfim, ele fala o seguinte, olha. A amizade do Bento Alves por mim e a que nutri por ele me fez pensar que, mesmo sem caráter de abatimento que tanto indignava o rebelo, certa efeminação pode existir como o período de constituição mortal. Então você percebe que o próprio narrador, quando conta a memória desse bibliotecário, ele fala, eu o estimei femininamente. Então você percebe que tem, claro, uma projeção de homossexualidade colocada nesse livro. Aliás, ele vai passando por esses vários amigos e tal. E no final da obra ele conhece o Egberti. O Egberti vai ser o único garoto que se aproxima do Sérgio sem nenhum interesse. Então todos os outros, no fim das contas, tinham algum interesse colocado ali. E ele vai descobrir uma certa relação de amor com o Egberti, justamente por conta de não ter um interesse colocado, tá certo? Bom, outras coisas vão acontecendo durante a história, interessante. Ele visita a casa do Aristarco junto com a esposa Dona Emma. Ele projeta um amor platônico nela. Você vê uma das poucas figuras femininas, além da funcionária espanhola, a Angela, a Emma, a esposa do Aristarco, vai ser uma das figuras femininas, que ao cuidar dele, ele tem uma projeção, digamos, édipiana, sabe? Aquela coisa do complexo de Édipo, né? Que o garoto se apaixona pela mãe, ou seja, ele se apaixona também pela Dona Emma, que seria essa figura feminina que dá afeto, mais velha pra ele, enfim. São todas as confusões sentimentais determinadas por um espaço caótico, que seria o Ateneu aí nesse período, né? Entre outras coisas. Então pontos que você tem que ficar atento na hora de resolver as questões, pra quem quiser analisar a fundo o livro, tá certo? Enfim, fazer uma leitura bacana, né? Primeiro discutir essa questão das falsidades burguesas ligadas à educação. Então, digamos que um lugar muito bacana, será que de fato tem uma educação interessante com um diretor que só fazia uma publicidade do colégio? Enfim, essas questões. Aliás, tem uma aula sobre os Lusíadas, aliás, nós temos um vídeo sobre os Lusíadas, onde há uma censura a um dos episódios por ser um episódio erótico. Então o professor vai lá e conta, né? O episódio de Inês de Castro, depois o velho do Restelo, o gigante Adamo Astor, e quando é pra contar o episódio da Ilha dos Amores, que é um episódio erótico, ele pula essa parte, enfim. Trazendo essas questões da educação, da censura, esse aspecto todo, né? Outro ponto importante é discutir o aspecto do determinismo social, ou seja, a mudança de comportamento do Sérgio em função das companhias que ele tem, e por fim, a questão do determinismo ligado à homossexualidade. Muito importante. Um tema típico aí também do final do século XIX vai aparecer no Curtiço e aparece aqui também, tá certo? Então espero que com essas dicas, com esse bate-papo sobre o Ateneu, você consiga fazer uma leitura mais aprofundada, enfim, consiga também acertar as questões dos possíveis vestibulares que vão abordar esse livro, tá certo? Então curtam a nossa página, dá um curtir aqui no nosso vídeo, assistam os nossos outros vídeos, tá certo? E até a próxima! E até a próxima!